Amarelo, haha, não é uma beleza? Qual é a próxima cor que temos que achar? Verde, isso! Vamos lá, coletores de cores, vamos achar alguma coisa verde! Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, violeta! Muito bem, é hora de usar os super olhos coletores de cores outra vez e procurar uma coisa verde! Se virem uma coisa verde, gritem, verde! Viram uma coisa verde? O que é? Isso, um patinho de borracha verde! Rápido, temos que pegar aquele patinho! Qual a voação? Oi, Donald, pode emprestar seu patinho verde? Por favor! Precisamos de um objeto verde para a máquina coletora de cores! Antes que todas as cores desapareçam! Olhe! Temos que chegar ao pato verde rápido! Hum, talvez o Mickey Objeto possa ajudar! Vamos todos dizer? Ou todos? Ou todos! Temos uma tesoura, minha vara de pescar e o Mickey Objeto Misterioso! A vara de pescar pode nos ajudar a pegar o pato verde do Donald? É claro que pode! Está na mão! É só ação! Muito bem, coletores de cores! Me ajudem a jogar a linha! Coloquem a vara de pescar lá atrás! Agora, vamos lá! Tchau!